De pé em pé, rápida, de um lado a outro do campo, a bola foi muito mais do Palmeiras que do Vasco todo o jogo. Carlos Germano trabalhou, se esticou na bola que Djalminha pôs na cabeça de Luizão. Correu mais que Leandro no passe de Rincon. No chute do colombiano, buscou no cantinho o lugar entre os melhores do país. Só não segurou Djalminha, se percebeu que tinha que cortar a bola quando atravessava a área. Foi traído com escanteio no primeiro pau por Ranieri, 1 a 0. O juiz deu gol de Djalminha. O Vasco empatou quando Cássio foi derrubado na área por Cláudio. Juninho bateu o pênalti, 1 a 1. Carlos Germano rezou, pediu proteção aos céus. Logo foi ao alto desviar o chute de Elivelton. Djalminha viu Galeano solto, 2 a 1. No passo de Valber para Macedo, o Vasco fez o segundo. Mas o juiz Cidraque Marinho viu o impedimento, que na verdade não existiu. Ao tentar roubar a bola de Capu, Cássio devolveu o pênalti que cavou no primeiro tempo. Carlos Germano tombou diante da sutileza de Djalminha. 3 a 1. O Djalminha no meio campo para armar e criar, para usar a sua inteligência. É o ponto forte deles. O dever já foi cumprido. Espero que sim, acho que falta um pouco.